Olá pessoal, estamos de volta para a nossa análise do dia, análise política do dia, aqui no nosso canal Paideia TV, Formação Integral Humana, e nós vamos repercutir nesse comentário de hoje o xingamento do guru do governo Bolsonaro, o professor filósofo que mora nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho engrossou o caldo em relação a jornalista Thais Oyama, Olavo de Carvalho disse que jornalista merece ser cuspida na cara, fique com a gente que a gente vai repercutir um pouquinho essas informações, mas antes disso se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você que defende a democracia, as instituições, a justiça social, um espectro mais progressista, aí nos ajude a ser o nosso canal ser relevante no YouTube, pois é, o guru Olavo de Carvalho mandou a Thais Oyama tomar no seu devido lugar, lá naquele que é que não dá para citar o nome, e disse que a jornalista merece uma cuspida na cara por conta de um comentário dela que ela fez lá na Jovem Pan abre aspas, Bolsonaro quer entrar no Conselho de Segurança da ONU e vai tomar bronca de Olavo de Carvalho disse a repórter, segundo a Thais Oyama, o embaixador Ernesto Araújo, indicado por Olavo de Carvalho no cargo, considera uma pauta petista a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU em resposta, o Olavo não gostou nada disso, disse que Thais não é uma jornalista M nenhuma mas sim uma fofoqueira de M que fica inventando coisinhas abre aspas, você inventa essas fofocas para atrapalhar a vida dos outros e ainda quer ser tratada com respeito? respeito cá, só merece desprezo e uma cuspida na sua cara, tá bom? vai tomar no C, completou o guru de Bolsonaro está aí então um aspecto machista, misógino e afrontando também novamente lá dos Estados Unidos aqui no Brasil, a quem que quer que seja que saia uma crítica ao governo Bolsonaro o professor, filósofo Olavo de Carvalho, aí mais uma vez atacando as instituições brasileiras na questão da mídia, dos jornalistas e um tom bastante agressivo, aí um videozinho de dois minutos que ele destilou ódio nas redes sociais ele que teve já suas contas, certamente já por um lado parcialmente já foi denunciado então ele está com problemas aí nas redes sociais de divulgar os seus vídeos e mais uma vez ele está destilando ódio professor Djalma Cramanesi, aqui é o canal Paideia, fique com a gente hoje à noite nós teremos três aulas ainda online vamos repercutir aqui a questão do Carrefour, da morte daquele jovem senhor de 40 anos e depois nós vamos repercutir às 20 horas de hoje essa análise, tá bom? fique com a gente, grande abraço, até logo mais